E não que lugar de mulher seja na cozinha, tá? Mas que a gente gosta, a gente gosta, porque é um cantinho muito gostoso, né, Lili? É verdade, Carol. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada por ter saído de... Como que é o nome da sua cidade? Avaré? Isso, interior de São Paulo. Avaré, eu não sei se eu já passei por lá, na minha adolescência, eu acho que eu já fui lá em Avaré. Deve ter passado, lá tem uma represa bem gostosa, bem conhecida. Mas tem canal da TV Evangelizar lá, o canal Acabo, ó, 414, você que nos acompanha de Avaré, São Paulo, bem-vindo aqui no Vida em Foco Sempre, tá? Temos uma representante aqui hoje. Aline, vou passar os ingredientes da receita para o pessoal, vai aparecer aí na sua tela? Tá. Então, basicamente, primeiro, esse é um ovo de palha italiana, ai que delícia, gente do céu, eu nem acredito que eu vou comer isso hoje, em plena segunda-feira, ai que delícia. A casca de ovo de 500 gramas, que você deixou a receita da casca de ovo no seu YouTube? Isso, eu vou postar essa semana como que faz certinho a casca de ovo, tá lá no meu canal. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ovo recheado, tá? Então, a casca, você pode pegar a receita que a Aline vai deixar no YouTube dela. Então, com essa casca, você vai precisar ainda, uma lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite, em barra, da sua preferência, uma caixa de creme de leite e um pacote de bolacha maisena. E daí, chocolate granulado a gosto para enfeitar, certo? Isso, para decoração. Legal. Então, uma vez que você já fez lá a casquinha, quanto tempo demora para fazer? Só para a gente ter uma ideia. Olha, vai umas duas horas. Entre a temperagem, a gente esperar esse chocolate voltar à temperatura ambiente, ficar pronto para uso, de duas a três horas, Carol. Tá. Se a pessoa quiser, por exemplo, comprar pronto essa casca e daí rechar em casa, dá certo também? Dá certo. Hoje em dia, tem várias empresas que fazem isso. Aqui no Paraná, em São Paulo, dá um Google ali depois, dá uma procurada. Legal. Que você encontra as confeiteiras que fazem essa casca para vender. Ah, legal. Então, tá. Então, como que a gente vai proceder aqui? Ó, o primeiro passo, depois da casca pronta, a gente faz o brigadeiro. Tá. Aqui está o brigadeiro. E é um brigadeiro em ponto de brigadeiro? Ele é mais mole, mais duro? Ele é mais mole. Esse que a gente vai usar para rechear, ele tem que ser assim, um pouquinho mais mole para a gente comer de colher. E esse você fez com chocolate meio amargo, né? Isso. Pela cor. É. Eu adoro usar chocolate meio amargo. Ah, eu também adoro. Então, todos os meus brigadeiros são de chocolate meio amargo. Também gosto. Inclusive, o granulado. Só a casquinha eu fiz com chocolate ao leite. Que aí não fica tão... Para dar uma quebradinha. Isso, para dar uma quebrada. Tá. Mas aí a gente começa a receita fazendo o brigadeiro. Certo. O ideal aqui é a gente preparar esse brigadeiro pelo menos um dia antes ou fazer o brigadeiro na parte da manhã para montar à tarde. Por quê? Se esse brigadeiro está quente, ele vai derreter o nosso chocolate. Então, ele tem que estar ou em temperatura ambiente ou geladinho. Entendi. Boa dica. Isso é super importante. Então, a gente coloca lá na panela o processo normal de brigadeiro. Vai colocar os três ingredientes na panela. Vou mexer ali uns 10 minutinhos. A hora que começou a soltar do fundinho da panela, posso tirar, coloco num pirex, levo para a geladeira, levo espirado. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui no seu brigadeiro. Primeiro que você está usando chocolate em barra. Isso. Você não está fazendo com chocolate em pó, que muitas pessoas fazem. Isso, legal. É importante falar. Esse é aquele chocolate em barra. Pode ser o chocolate do supermercado, que a gente compra naquelas barrinhas que já vem em 150, 170 gramas. Ou aqueles chocolates que a gente compra por quilo. Vem um, dois quilos na embalagem. Por que você optou por esse e não pelo em pó? Porque fica mais gostoso. É? Fica. Você vai ver que a suculência do brigadeiro... Fica de confeiteira mesmo. É. O sabor fica mais intenso e o brigadeiro fica até um pouquinho mais consistente. A gente precisa de menos tempo ali na panela. Tá. E no caso, para derreter esse chocolate, vai ser direto na panela mesmo? Não vai queimar? Isso. Direto na panela. Não vai queimar. Fogo ali, médio, baixo, o tempo todo mexendo. Tá. Mas eu posso colocar direto os três ingredientes na panela, com um mexedor, um batedor de arame, que você tiver em casa ali à mão. Tá. Só ir mexendo ali. Você vai ver que a hora que começar a esquentar, esse chocolate derrete inteiro. Mistura certinho, fica bem homogêneo. Dá certo. Isso. Aí é só ir mexendo, sem parar de mexer, tá gente? O brigadeiro. Não queima, né? Isso. Vai formar pelotinha, não é legal. Não é o que a gente quer. Tá, tá. A gente quer um brigadeiro bem lisinho. E você também não coloca manteiga, né? Não, não coloco manteiga. Porque muita gente faz brigadeiro com manteiga. É, antigamente... Vai falar a receita, o segredo de confeiteira. A gente colocava manteiga, porque o nosso brigadeiro era meio que açúcar puro, né? Era só leite condensado e o achocolatado em pó. Certo. Então a gente colocava manteiga pra dar a textura. Hoje em dia, a gente usa o creme de leite, que tem bastante gordura, e o chocolate também tem mais gordura que o chocolate em pó. Ah, tá. Então não precisa da manteiga. Não, pra esse brigadeiro não precisa. Legal. Quem tem intolerância, pode fazer com intolerância à lactose. Pode fazer com os ingredientes que ficam bons também. Pode, com certeza vai chegar no mesmo resultado, na mesma textura, pode fazer. Tá. Até veganos, né? Enfim, pode fazer que vai dar certo. Legal. Tá bom? Aí você começou lá, fez o brigadeiro. Isso, esperou esfriar. A gente usou o de manhã pra mexer à tarde. Isso. E aí? Aí você chega aqui, né? A gente chega nesse brigadeiro. Certo. Bonito, hein? Bonito, bem cremoso, ó. Ó, bem lisinho. É isso que a gente quer. Tá. Então antes da gente começar a montar o nosso ovo, o que a gente faz? A gente separa a bolacha, que a gente vai usar como recheio, que é uma bolacha maisena qualquer, pode ser redondinha, dar compridinha, a que vocês preferirem. Eu gosto sempre de quebrar a bolacha, eu quebrei na mão mesmo, ó, pedaços grandinhos. Não precisa ser pedaço muito pequeno. Não, nem muito pequeno, nem muito grande. Se for muito pequeno, ele vai desaparecer no brigadeiro. Tá. Se for muito grande, a hora que a gente come com a colher, a gente não consegue cortar essa bolacha, então assim fica mais gostoso. Ah, entendi. É, tá bom? Viu? Tudo é técnica mesmo, hein, Aline? Tudo é técnica, exatamente. Tá. Ô Carol, deixa eu contar uma curiosidade sobre a palha italiana, né? A gente acredita que a palha italiana veio lá da Itália. Eu achei, eu jurava, não é não? Não é, é uma receita brasileira. Nossa, que nós que criamos. Assim como a gente criou o brigadeiro, a gente também criou a palha italiana. Nossa. Quem nunca, né? Quando era criança, na casa da avó, não fazia aquela panela de brigadeiro e comia com a bolacha. É, veio lá, pronto. Bem antigo. Mas agora, por que que levou o nome de palha italiana, que eu não sei, né? Então, tem umas discussões aí de quem que inventou esse nome, mas foi algum confeiteiro que resolveu colocar num tabuleiro ali o brigadeiro intercalado com a bolacha, cortar e chamar de palha italiana. É, é isso. Que legal. E é uma delícia, né? É uma delícia. Nossa, é muito bom. É um dos meus doces favoritos. É um dos ovos que mais saem lá no ateliê. É? É, com certeza. Que legal. Então, ó, pra gente começar, o que que a gente faz? A gente pega uma colherada do brigadeiro. Essa parte aqui, Carol, pode ser feita também com aquele saco de confeitar. Eu trouxe a colher porque em casa, às vezes, nem todo mundo tem. Então, pra mostrar que em casa qualquer pessoa consegue fazer com os utensílios que a gente tem à disposição. Tá, só vai pegar duas colheres pra ajudar a tirar da... Isso, exatamente. Ó, vou mostrar aqui. Tá. Então, a gente coloca. Uhum. Dá uma espalhadinha aqui no fundo. Ah, você já vai dando uma espalhadinha. Isso. Mostra aqui nessa câmera aqui, ó, na 3. É, pode até deixar aqui assim, ó. Já ele pega a gente. Já a gente pega aqui. Então vai. Vamos ver. Vai. Ó, Diô, pega aqui, ó. Olha lá. Aê! 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 Tá? E tem uma aqui em cima também da nossa cabeça aqui, ó. Não, você é muito chique, gente. Eu não tô acostumada, né? Eu vou me acostumando. Tá. Então, ó, vou colocar mais um pouquinho aqui embaixo do brigadeiro. E você vai... O importante é colocar e ir dando essa espalhada, né? Isso, e ir espalhando. Pra gente cobrir todo o fundinho do ovo. Uhum. Porque senão vai pegar depois e vai dar uma garfada. Ele vai estar um pouco. Isso. Não, não dá. E aí a gente vai ver que conforme a gente for colocando a bolacha, a gente não consegue nem espalhar o brigadeiro. Então é isso, espalhei o brigadeiro aqui certinho. Agora eu vou começar a colocar a bolachinha. Certo. Então colocou ali umas duas colheres mais ou menos e ela vai dar uma espalhadinha. E aqui também, dependendo do tamanho da sua casca de ovo, você vai fazer uma, duas ou três camadas da bolacha com o brigadeiro. Fica muito a critério de quem tá fazendo. Eu gosto de colocar duas camadas de bolacha com três de brigadeiro pra esse tamanho de ovo, que aí fica bem suculento, não fica seco, não fica com muita bolacha. Legal. Então a gente vai colocando aqui, não tem segredo também, a gente pode, isso, pode colocar uma em cima da outra, não precisa ser certinho, tá? Certo. Quase igual fazer uma lasanha. Exato. A comparação aqui, põe uma camada de chocolate e uma de bolacha. Pronto. Quase isso mesmo. É, mas até que você colocou bastante bolacha. É, não, pode pôr, porque o chocolate ele vai dar uma amolecidinha na bolacha, vai. Até, gente, é importante, o pessoal que quiser fazer em casa, às vezes vai fazer pra vender na Páscoa, pra dar de presente, o legal é você fazer a montagem do ovo no dia, tá? No dia que você for entregar. Ah, é? Sim, porque senão, inclusive a casca começa a amolecer e a bolacha também vai ficar muito mole. Então, o ideal é fazer no dia, a montagem, né? O brigadeiro, as outras coisas, a gente pode deixar preparado antes. Então, deixa eu perguntar, quanto tempo que vale um ovo desse e quanto tempo eu consigo guardar um brigadeiro pronto na geladeira pra usar? Super legal. O ovo pronto, a gente recomenda ser consumido em até três dias. Tá. E o brigadeiro, se guardado na geladeira, pode ficar sete dias na geladeira, numa embalagem bem tampadinha, ou você pode congelar por até 90 dias. Também, gente, tudo sempre bem fechado, com plástico filme, ou num potinho que fecha hermético, ele tem essa durabilidade. Mas mesmo quando congela, depois consegue usar de novo nesse ponto? Consegue. É? Consegue. Pra descongelar, você tem que voltar ele pra geladeira por 12 horas, tá? Não pode descongelar em cima da pia ou no micro-ondas, é, que você pode, corre o risco de contaminação na comida. Isso pra qualquer comida. Pra qualquer comida, né? Não só pra brigadeiro. Isso eu sabia, não sabia que para o brigadeiro dava certo. O ideal é a gente sempre usar os ingredientes bem fresquinhos, né? Então, fez um dia, já tenta lá montar os ovinhos no dia seguinte, que vai ficar sempre mais gostoso. Vai, com certeza. Então, aqui, Carol, a gente fez uma camada de brigadeiro, uma camada de bolacha, eu vou fazer, então, a segunda camada de brigadeiro. Certo. Tá. Tá bem gostoso. Aqui, a gente vai aos pouquinhos, pra gente não tirar essa bolacha do lugar. Ah, tá. Importante não ter pressa ali, ó. Isso. Sempre aos pouquinhos. Essa dica é importante, porque senão, quem tá ansioso em casa e quer fazer ali logo, ver logo ali, pra comer logo, vai rolar. Vai passar essa colher aqui. Vamos testando a paciência. Isso já é remédio de ansiedade. Contra ansiedade, gente. Vocês estão entendendo, né? Ó. Olha só. É uma arte, né? Aqui, ó. Uma terapia. E fica bonito, ó lá, ó. Eu, por mim, não precisava nem mexer ali em cima, porque já tá até bonito assim, ó. Né? Ó, eu querendo apitar com até a receita da Aline. Gente do céu. Ó, eu vou mostrar aqui, se você puder pegar, eu vou mexer bem devagarzinho. Isso. Pra gente ir cobrindo toda essa bolacha do fundo. Então, ah, é interessante. Aí você pega, ela apoia a colher e ela não solta toda de uma vez, vai? Isso. Com a bundinha da colher aqui, com as costas. Essa imagem ficou boa, ó. Isso, ó. É assim. Tá? Até a gente cobrir todo o ovo. Vai fazer uma onda. Pode virar o ovo, tá, gente? Interessante, ó. Vocês perceberam que, por exemplo, se for pra vender, a Aline já tá montando na caixinha, né? Exatamente. Porque daí você não toca mais no ovo. Isso. Você nem toca no ovo, né? Não, já fica prontinho aqui. Depois você só embala, dá pra presente ou vende já. E daí avisa a pessoa, ó. Três dias pra comer isso aí, hein? Isso. Se vira e comer três dias, chama, divide aí esse ovo com o pessoal. Não vai querer comer tudo sozinho, não? Eu tô pra dizer que não dura, viu, gente? Não dura, não. Não dura os três dias em casa. Imagina. Imagina. Chegar com o ovo recheado desse, vem cada um com a colher ali e já, em quatro, já detona. Já vai. Exato. Já acaba. Então agora eu vou fazer a segunda camada de bolacha. A gente vai fazer do mesmo jeito. Se for fazer um ovo menor, dá certo também? Dá, super certo. Pode fazer... O interessante é ter pelo menos quantas camadas de bolacha? Pelo menos duas camadas de bolacha, tá? Se for um ovo pequenininho, aí você vai ver que você vai ter que colocar um pouquinho menos de brigadeiro, um pouquinho menos de bolacha, até cortar a bolacha um pouquinho menor, que a gente tem uns ovinhos pequenininhos, né, de 150, 180 gramas, tá bom? Vai colocando. Isso, vamos colocando. Aline, vou te perguntar, você nem precisa parar a tua obra de arte, mas só pra gente ter uma ideia, quanto que se gasta mais ou menos pra fazer um ovo desse? Na média, contando com a embalagem, com granulado, com tudo. Com a colherzinha, com o frufru, com tudo. Vai 25, 30 reais. Ah, não é tão caro assim. Não é tão caro. Porque pra você vender vai bem mais, né? Isso. É bem valorizado, né, esse ovo caseiro. E são... Eu tô usando chocolate nobre, tô usando granulado nobre, então até se a pessoa quiser usar um chocolate diferente, um pouquinho mais barato, aí também já muda um pouco o custo. Porque assim, ó, se a pessoa for consumir, sai mais barato e se ela for vender, aí ela vai ter um lucro bom, né? Por quanto mais ou menos você vende um ovo desse? Eu vendo por 85 reais no ateliê e ele fica em média com 750, 800 gramas de ovo. É grande, nossa. Ele é enorme. É enorme. Dá pra uma família aí. E outra coisa que é legal falar, uma receita dessa de brigadeiro, eu consigo rechear dois ovos desse tamanho, tá? É, recheia dois ovos. Com essa receita que a gente passou aqui? Isso, é. Tá. Legal. Então aqui, ó, já cobri bem de bolacha. E não fica com dó de pôr bolacha não, ó, que a gente tá pondo bastantinha ali pra ficar crocante. Crocante não, é ficar daquele sabor ali, né? É. Então vou fazer agora a última camada de brigadeiro. Sempre daquele jeito, tá, gente? E você recheia só um lado assim ou você fecha o ovo? Como que você vende ele inteirão ou a metade? Esse assim, a gente chama ovo de colher e ele é vendido na metade mesmo. Na metade, porque sim, tem quase 800 gramas, não precisa mais nada, né? Você não dá nem conta de abrir em casa. É, a gente faz assim, faz na metade. Aí, hoje em dia, né, quando eu faço o ovo inteiro, a gente chama de ovo maciço e esse a gente chama de ovo de colher. Tanto que já vem, ó, a embalagem já vem até com uma colherinha. Essa embalagem é fácil de achar? É fácil, sim. Nessas lojas de confeiteiros, essas lojas que a gente tem. Lojas de embalagem, talvez. Sim, também. Internet também, hoje em dia. Tá bom, internet tem tudo, né? É. É berço pra ovo, chama. Você, é. Essa embalagem. Berço pra? Pra ovo de colher. Pra ovo, berço pra ovo. Berço pra ovo de colher, a pessoa encontra. Essa última camada, a gente faz sempre mais gordinha. Tá. Pra sustentar, né? Exatamente, é. Pra dar o formato, sabe tudo. Porque a gente acha que é pouco brigadeiro até aqui. Então a gente enche de brigadeiro. É isso, ó. E agora, basicamente, é decoração, é o acabamento. Uma coisa que eu fiz... Eu acho que isso aqui dá pra fazer uns três ovos, não sei não, hein? Olha o tanto de brigadeiro. A gente separa sempre um pouquinho, né? Pra cozinheira no fim do dia. Sim, porque... Toma uma colherada, toma um cafezinho. Tem que garantir que ficou bom, né? Tem, exato. Tem que garantir. Controle de qualidade é essencial aqui, super importante. Tá. Uma coisa que eu queria mostrar, esse brigadeiro que eu fiz enrolado, é exatamente a mesma receita. A única coisa, aí eu deixei ele apurar mais tempo na panela. Pra ficar um pouco mais durinho. Isso. Então ele vai ficar mais duro que esse ponto aqui. Vai, fica bem mais duro. Tá. Ele dá temperatura ambiente, tem que ficar bem firminho, senão a gente não consegue enrolar. Ah. Então, por exemplo, esse brigadeiro começou a soltar do fundo da panela, eu já posso tirar. Ah. Esse de enrolar, eu deixo ali mais ou menos, dependendo da quantidade que você estiver fazendo, uns 10 minutos ainda, apurando no fogo. Agora eu tô descobrindo aqui que a vida inteira eu fiz brigadeiro errado. Porque eu sempre fiz o de colher, porque me ensinaram a senhora que começou a desgrudar o fundo, deu o ponto do brigadeiro. Você tira, é. E eu, às vezes que eu fui enrolar, virava uma meleira. É, vira. E aí eu falava, quer saber, vamos comer de colher mesmo? Me ensina aí, minha senhora, vamos comer de colher, gente, que olha, agora a gente tem de 10 minutos faz a diferença na vida, né? Faz, faz a diferença assim. Aí enrolei esse brigadeiro, passei no granulado. Isso fica bem bonito esse acabamento aqui, né? Fica lindo esse granulado quadradinho, né? Aham, fica bonito. É, sim. E aí agora, pra finalização, aqui você pode finalizar da maneira que você quiser. Só com o granulado. Eu gosto de fazer, igual esses aqui que estão expostos. Expostos ali. É. Picar a bolachinha bem picadinha. O que eu faço? Eu faço, eu coloco essa bolachinha num saquinho, fecho, aí pego um rolinho de macarrão, bate assim na pia, ela vai ficar bem triturada. Quase uma farinha, só que com uns pedacinhos no meio. Isso, exatamente. Desse jeito aqui. Deixa eu até pegar. É. Desse jeitinho. Tá. Tá super facinho de fazer. Aham. Então aqui eu venho e vou cobrir todo o meu ovo com a farofinha de bolacha. Certo. E esse acabamento fica super bonito, né? Fica, né? Em vez de deixar no chocolate puro ali. Aham, é. Dá outra cara, né? Não, eu achei o máximo a decoração que você fez ali, ó. É. Dá pra servir, por exemplo, no almoço de Páscoa, você enfeitar assim a mesa, ó. Sim, com certeza. Simples o ovo. É. A decoração e fica super bonito e serve de sobremesa o ovo. Com certeza, é. Não é só pra dar de presente, né? E a gente come com os olhos, né? Uma mesa bonita, bem arrumada, fica. Dá outra cara, né? Fica bem bonito. Ó. Então aqui a gente cobre o ovo inteiro. E aquele coelhinho ali de... É de palha? Ele é de palha. Palha italiana. Ah! Palha italiana é o coelhinho de palha, entende? Entendi. Muito bonitinho ele, com aquele óculos ali, olha. Muito fofo. Não foi você que fez o coelho também, não, né? Não, não, o coelho... Porque às vezes a pessoa tem o dom culinário, ainda tem o dom do artesanato, que enfeita tudo, né? Então... Não, eu comprei, encomendei, pra combinar justamente com a... Ficou bem bonito. Gostei da tua decoração. Que bom. Então, tudo pronto. Camadas feitas. A gente cobriu aqui com a farofinha da bolachinha de... Bolacha maisena. E aí, eu gosto de colocar os três brigadeiros. E eu gosto sempre de fazer os brigadeiros com os granulados diferentes em casa, pra quem tem criança também. Pra dar um charme, né? Pode fazer com granulado colorido, pode cobrir o brigadeiro com aqueles confeitos, né? Coloridinhos com chocolate. Criatividade. Isso, traz a criançada junto aí pra ajudar, que dá certo. Que vai ser bonito. Exato. É isso, Carol. É isso. É muito fácil. Não, e olha que lindo, né? Aline, nossa, muito boa a sua receita. Você está, deixa eu pegar teu contato aqui, no Instagram, como Liguazelli, que é o seu sobrenome. Sim. E também você tem o canal no YouTube, Liguazelli, que, né, lembrando que vai ter a receita de quem quiser fazer a casca do ovo, que a Aline vai deixar pra você lá. Obrigada, viu, por vir. Obrigada a você, Carol. De São Paulo até Curitiba. Obrigada. Eu queria até aproveitar, no meu canal do YouTube, eu ensino as pessoas a fazerem várias receitas, chama Descomplicando Receitas. Nossa. Sim, então depois deem uma olhada lá, então eu sempre tento fazer algumas coisas que, em teoria, são difíceis, passar de uma maneira mais simples pra todo mundo conseguir fazer lá em casa. Muito legal. Isso. Obrigada, Aline. Obrigada, Feliz Dia da Mulher. Obrigada pra você também. Obrigada.